Olá, amiguinhos! Sou a Pipoca, a mascote mais fofa deste canal mágico, e tenho uma novidade incrível para vocês. Estou aqui para convidar todos os pequenos exploradores a se juntarem a mim em uma aventura emocionante através das histórias mais incríveis que só encontramos aqui no nosso canal. Vamos nos reunir, estender o tapete da imaginação e mergulhar em mundos fascinantes cheios de personagens fantásticos e missões que vão aquecer nossos corações. Convide seus amiguinhos, pegue sua pipoca é claro! E vamos nos divertir juntos nessa incrível jornada de contos e encantos. Mal posso esperar para compartilhar essas histórias mágicas com todos vocês. Venham, a diversão está só começando!